Bom dia, povo bonito, tudo bem com vocês? Gente, Paragominas, Parabrasil, 10 horas e 6 minutos, sabadão. Gente, acabou de chegar a mercadoria da JC, né meu bem? É, vou apresentar aqui o campeão de venda, o nosso sabão em pó. Tixã, sachezinho, encaixa. Caixa. Esse é toque. Muito bem, chegou dois fardos, gente, do de sachê e uma caixa, do de caixa. Chegou dois, dois fardinhos de creme de leite Mococa, que estavam na promoção. O vencimento só para dezembro, tá ótimo. E uma caixa desse biscoito aqui, água e sal, sabor manteiga. Foi só isso, gente, que chegou hoje. Gente, ontem chegou a mercadoria, eu não tive condições de filmar, olha só. Chegou sombrinha, chegaram meia dúzia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Chegou meia dúzia. É cores sortidas, porque tá no inverno, né? Chegou oxigenada de 30, água oxigenada de 40, porque eu já tinha de 20. Aqui eu acho que foi só. Aí, gente, chegou bola também ontem. Deixa eu filmar assim, porque tá muito claro. Chegou dois pacotinhos de bola, porque eu tinha uns clientes perguntando se eu não tinha brinquedo. Eu não quero, gente, investir em brinquedo, porque eu acho que ainda não é a hora. Tem muita coisa mais importante para investir, mas na hora certa eu vou investir mais, tá? Chegou da Friato também, 12 quilos de filé de peito de frango. Chegou 12 quilos de coxa sobre coxa. Chegou calabresa, que eu já até vendi ontem, calabresa fina e calabresa da Grosso, ó. Um pacote de cada. E como vocês sabem, eu também vendo carne, tá? Mais para frente a gente vai vender carne da... Meu nome, ó, daquele açougue, eu esqueci. Forte dele. Da Forte dele. E deixa eu ver o que mais aqui que chegou ontem. Ah, sim, foi o álcool em gel. Eu tenho desse daqui, ó. E eu comprei meia dúzia desse daqui, porque a mulherada gosta, botar nos consultórios, colocar em casa, enfim. Aí eu deixei meia dúzia aí. Agora eu vou arrumar aqui o sabão Ticsã. E creio que é só, gente. Essa semana, aí eu dei uma cessada nas compras, porque as gôndolas estão cheias. E conforme for acabando, aí eu vou... Deixa eu arrumar aqui, que o povo vai pegando. Aí eu vou botando para frente. Aí eu vou comprando. Para poder não ficar sem o produto. Aqui eu vou ter que dar uma apertadinha para poder colocar o outro biscoito que chegou agora. Tá bom? Então, gente, Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Deus esteja abençoando você, sua casa, seus negócios. Enfim, tudo que vier na sua mão, que você seja abençoado. Você quer falar alguma coisa, meu bem? Eu já falei tudo. Já? E o Ticsã é da marca IP, né? É, da IP. É, a IP é a marca muito boa. É, muito boa. Então, gente, se vocês forem fazer compras, comprar produtos, procurem comprar um produto de qualidade. Faça pesquisa de campo no seu bairro. Procure sentir o seu cliente, os seus vizinhos, o que que eles gostam. O que que eles gostam de usar, o que que eles gostam de comprar. E estejam sempre atentos a isso, tá? Eu sempre, desde os meus primeiros vídeos, eu tenho dado essa dica pra vocês. Tá bom? Faça pesquisa de campo. Veja o que que o seu cliente gosta. Tá? E o que que o seu bairro gosta de comprar. As pessoas do seu bairro. Viu? E um cheiro no coração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado.